Olá galera, beleza, nós chegando de novo na área, no regresso novamente, mais uma vez, estamos juntos. Pessoal, quero agradecer a todo mundo aí, batemos 90 mil inscritos, solta um aplauso aí. Graças a Deus, né? E esse peixe aqui, vou limpar ele como uma forma de comemoração, olha ele aí. Quem conhece esse peixe? Algumas pessoas chamam ele, eu soltei o vídeo aí para o pessoal descobrir qual é o nome dele, algumas pessoas acertou. Ele pode ser chamado de cascudo, o peixe cascudo, por causa dessa armadura que ele tem aqui, essas escamaduras, né? Que ele tem. Também conhecido como chuba pedra, essa boquinha dele aqui linda, olha. Oi gente! Essa boquinha linda dele aqui, ele gruda no... Na pedra fica assim, grudada assim, né? Aqui a pedra fica assim, grudada só. Então, esse é um peixe muito consumido para o lado do norte, do lado do nordeste, pessoal da minha terra, Recife, estamos juntos, estamos demais. Vou aí de novo. Pessoal do Ceará, Fortaleza, né? Sabe muito bem. Pessoal do norte procura esse peixe. Porém, eu não tenho muita saída dele aqui na minha região, né? Então não vem muito para mim. É mais por sob encomenda mesmo, tá? Que a gente acaba colocando ele para trabalhar. Esse peixe aqui tem várias formas que o pessoal faz ele para limpar. Eu hoje vou mostrar uma maneira simples de limpar. Primeiro, ele já veio e limpa assim para mim, né? O pessoal dá um corte aqui, olha lá. Aí vem o pessoal pega daqui para lá e dá um corte e tira as vísceras de dentro. Aí, o pessoal cozinha ele assim, olha. Cozinha ele inteiro, porque depois essa casca solta que nem casca de caranguejo, né? Que você solta ele. Mas eu vou mostrar uma maneira aqui um pouquinho diferenciada de limpar ele, tá? Não é um peixe que eu tenha aquela intimidade, tipo, prazer, Luiz Gustavo Peixeiro, prazer, cascudo. Mas cascudo ele vem muito na infância. Mas vamos lá, gente, olha. Eu vou tirar aqui, olha. Ele é duro, 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 ó, ó. Duro. Ele fica com a armadura do Homem de Ferro, né? Eu vou tirar aqui, ó, essas espinhas, essas... A caladeira dele, né? Os esporões dele aqui, ó. Ó, já tirei, já liberei um pedacinho aqui. Da Eur, da Eur, eu vou tirar fora esses esporões também aqui, tá? Vamos lá. O outro lado. Mandar um salve aí pro Patrick Júnior. Acompanha meu canal sempre. E... Os dirigentes aí da... A demissão de Praia Grande. Também acompanha o nosso canal. Ó, tirando o outro. Ó. Tirando aqui também. E vou tirar também isso aqui, ó. Geralmente, eu... O básico do peixe eu limpo assim. Pronto. Se o pessoal faz ele no forno assim, faz ele assado assim, é... Se alguém sabe de outra maneira diferente, pode comentar aí embaixo, tá? Eu quero que você comente aí embaixo desse vídeo aí, pra me mostrar como que limpa, tá? Opa. Pra mostrar pra mim como é que a gente limpa ele. Vamos lá. É, ó. Ele não tem que nem os outros peixes que tem a guelra aqui, né, ó. Ó, vou cortar aqui, ó. Dá pra pegar aí. Ó. Aqui tá a guelra dele. Aqui tá o peito dele. O pessoal abriu assim que é o jeito mais fácil de abrir. E eu agora vou... Fazer a minha limpeza aqui. Do jeito que eu limparia pra comer. Não é o peixe que eu coma, tá, gente? Não tem um... É... Intimidade com ele. Ó, vou tirar aqui, ó. Quero mandar um salve pro Jorginho. Jorginho, peixeiro, limpador de peixe. Que também me ensinou a limpar isso aqui uma vez. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Ó, eu tô com um curso aí na internet. Que eu quero ensinar você a limpar peixe. Né? Se você quiser aprender a limpar peixe, tirar suas dúvidas... Ó, como é que eu tô tirando. Olha daqui, ó. Tá vendo? Eu tô tirando lá na casca, ó. Vou deixar só a carne dele. Então, se você quiser aprender a limpar peixe, tirar todos os seus medos aí que você tem na hora de fazer a limpeza do peixe, eu te convido pra conhecer o meu curso. Como se tornar um bom peixeiro. No final do vídeo aí, durante o... Vou colocar o link, né? Do curso, onde você vai poder reconhecer o nosso curso lá. E tá com descontão, hein? Agora esse mês de dia dos pais aí, tá com mega descontão. Gente, eu vou tirar a cabeça dele aqui, que eu tô imaginando aqui um negócio da hora, que eu acho que vai ficar legal. Se eu conseguir tirar essa cabeça durante... Não consigo, né? Será que vai quebrar uma cabeça que nem... A faca que nem quebrou do bagre? Não. Ele é duro que nem um bagre, não. Ó. Consigo, porque profissa, né? Gente, não parece o Banguela daquele filme lá do... Como o Toei Nasce o Dragão? O Fúria da Noite, não? Parece Fúria da Noite, né? O Fúria da Noite. Não é Banguela. Até o rabo, assim, pra voar. Acho que se inspiraram nele. Pode ser que sim. Tá, vou tirar esse peito fora aqui. Bom, realmente dá pra pessoa comer isso aí. Aí aqui é o seguinte. Eu tô usando uma faquinha mais fina, que eu vou descamá-lo aqui, ó. Vou colocar a carne dele e vou retirando também, ó. Vou tirar aqui também, ó. Essa cor aqui, hein? Se você tirar bastante, dá pra fazer uma bolsa, hein? Imagina uma bolsa pra dar na cara do marido quando ele falar qual cor a gostaria no restaurante. Pá! 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 Hashtag fica a dica, mulheres. Já cai a... Já cai a dentadura dele na hora. Pum! Brincadeira, gente. Sem agressão, hein? Vamos lá. Tirei aqui, tirei aqui, ó. Vou separar assim, ó. Vou tirar aqui agora. Ó. Ninguém me ensinou não, tá, gente? Eu tô apagando aqui. É... Uma maneira diferente de limpar aí. E agora aqui. Isso aqui é tipo um esporão, ó. Tá vendo? Tá. Manda um salve pro João Paulo do lanche da feira. Que nos forneça os lanchos. Serrete. Serrete. Aqui, pichinho. Pum! 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 Passar nessa... Apoiou. Tirei. Olha isso, ó. A carne dele. Aqui é a estrutura dele, ó. O bichão é... Isso aí, se arruma uma briga com ele no baixo d'água, vai ser... Vai ser um creme, hein? Qual é o teu nome, irmão? Irmão Ricardo. Manda um salve pro irmão Ricardo. Vendedor de bala na feira. Isso. É o nosso baleiro. Isso. O que mais eu vou mandar salve? O dedão. O dedão. O dedão do... O pessoal que tá pedindo... Gente, tem um monte de gente pedindo salve nos meus vídeos aí. E eu vou... Vou dar uma atenção melhor pra vocês. Vou dar uma olhada aí depois. Pra mandar salve no próximo vídeo. Aproveita aí... E fala de onde você tá falando aí, tá bom? Que eu vou mandar salve pra você no próximo vídeo. Vamos lá, vou tirar aqui também, que nem eu tirei no primeiro. E ele é um escudo duro, né? É, esse aqui é tipo um escudo de processo de salve. Deixa eu dar uma batida aqui também. É tipo armadura, ó. Dá pra fazer colete à prova de bala. Além de tudo, ele tem umas espinhas aí, viu? É a defesa dele, né? Uhum. Tipo o corpo de jacaré. Colocar assim no braço pra virar o pulso da mulher maravilhosa. Finalizando aqui, tá, galera? Fazendo devagarzinho mesmo. Ó. Tirei. Tirei ali. Ó, isso aqui é só... Ó, ó. É só osso. Tirar ele assim. Não vale um real. Por exemplo, pra quem quiser comer ele... Ele cozido, eu falei assim, né? Vou pegar outra faca agora. Vamos dar um salve pro Deco. Deco, né? O... O Alex. Vixe, Alex. Alex, Alex não é esse? São tantos. Tantos, Alex, na minha vida. Beleza, galera? Eu vou tirar aqui agora. Isso aqui é tudo duro, gente. Vocês não tem noção. Por isso que o pessoal cozinha aí. Depois vai descascando ele. Ó. E aí, ó. Olha aquele acabamento... Without a long and long. Without a long and long. Pera aí. Beleza? Deixar aí meu agradecimento pra todo mundo. Pedir pra você continuar se inscrevendo. Virão, virão mais peixes aí. E a gente vai continuar limpando, tá? Vou tirar aqui, ó. 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 Por isso que eu não trago pra me limpar aqui, né? Pensou eu limpando o peixe? O peixe desse aqui no dia de feira, quebrado, correria? Ó. Natália vai levar pra comer que ela vai desenvolvendo que tá do novo. Ó. Ó. Aí corta as pastinhas. Que gosto será que tem esse peixe? E agora? Quem sabe aí responde, né, papai? Isso. Se tem gosto de porquinho, tem gosto de pescada, tem gosto de lápia, tainha. Responda aí do que lembra. Não é a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida? Desculpa, a gente sempre riu. Olha o que o peixe fez no meu dedo. Eu segurei aqui. É, então. Mas é isso aí, ó lá. Essa é uma... Ó. Isso aqui seria legal uma luva de proteção, hein? Ó. Isso aqui é duro, ó. É isso aí, galera. Obrigadão. Continuem assistindo os vídeos, seguem-nos nas redes sociais. Estamos no... Estamos no Instagram, Luiz Gustavo Peixeiro, arroba Luiz Gustavo Peixeiro. No Facebook, Luiz Gustavo Peixeiro. Só digitar lá. E se inscreva aí, tá bom? Pra continuar acompanhando os vídeos. E acesse o nosso curso lá pra você aprender da sua casa, do zero, a profissional, em pouco tempo. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto. E como eu digo sempre, tudo lindo e maravilhoso. Valeu. Tchau.